Com Goiás recebendo mais um lote de vacinas da Janssen, o imunizante estava em falta no mercado. Vamos falar agora com o repórter Renato Violi. Boa tarde, Renato. Para onde é que vai ser destinado esse lote? Oi, Eliara. Boa tarde para você e para todos. Vai ser distribuído preferencialmente entre as cidades de Goiânia e a parecida de Goiânia, que concentram a maior parte da população. Os beneficiados serão preferencialmente as pessoas que estão em situação de rua e depois a população em geral com 18 anos ou mais que recebeu a vacina da Janssen entre junho e agosto. No total, são 17 mil unidades. Teria o equiparado o suficiente para imunizar cerca de 11% de toda a população que já recebeu a primeira dose da Janssen. Essa decisão de fazer esse fracionamento foi da comissão de intergestores bipartite. E eles disseram também que à medida em que novas remessas forem chegando, vai ser feita uma distribuição proporcional aos demais municípios aqui de Goiás. Só para a gente atualizar, essa vacinação aqui no nosso estado, ela já está avançando, mas é preciso que as pessoas colaborem. No total, o percentual de vacinados no geral com a primeira dose são 74,52% e completamente imunizados já são 59%. Ou seja, para que a gente possa acabar com essa pandemia ou pelo menos flexibilizar mais, é preciso 70% da população imunizada. Então, essas pessoas que têm oportunidade, a vacina já chegou, então busque o posto de saúde mais próximo para receber o imunizante. Volto com você no estúdio. Sim, lembrando que quem já pode tomar a terceira dose de outras vacinas, que vá também ao postinho de vacinação procurar essa terceira dose. Renato, muito obrigada e uma boa tarde. Boa tarde para você.